Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje vamos trazer mais uma resenha e a resenha de hoje é deste produtinho da Avon Care, o creme matificante facial para peles mistas e oleosas, que vem com uma nova formulação. Então eu vou trazer essa resenha hoje para vocês. A Avon Care matificante creme facial com vitamina E ajuda a controlar a oleosidade da pele, reduzindo a aparência de brilho e promove um efeito mate instantâneo. A sua fórmula é leve, deixa a pele suave, macia, livre de brilho o dia todo. Ela pode ser adequada para uso diário, dermatologicamente testado. O modo de uso, você pode utilizar de manhã e à noite, após limpar a pele. Os pontos positivos é hidratação, ele possui um toque macio, um efeito mini blur, que fecha os poros, e mate fica super bem a pele. Tem que ser passado rápido, porque a absorção é bem rápida do produto. Já os pontos que eu não gostei foi da textura do produto, que eu achei ela muito concentrada, e ela possui essa sensação pegajosa, que a maioria, quem tem pele oleosa, não gosta na pele. E aí 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 Olá pessoas, voltei para dar as considerações deste produto, tá? Vocês viram, eu expliquei tudo como que funciona, como que é o produto, mostrei para vocês a aplicação na minha pele, e assim, eu fiz testes durante a semana, essa semana toda, assim, mais ou menos uma semana, dele sozinho, dele com base, dele com pó, com filtro solar, assim, todas as que eu fiz, teve esse efeito pegajoso. A única forma que eu achei de não deixar esse aspecto tão grudentinho na pele foi usando pó, ou pó solto, ou pó compacto, foi quando a pele ficou mais aveludada e não ficou tão peguentinho, tá? Então eu achei que essa foi a única solução para eu poder usar esse produto sem ter essa sensação na minha pele, porque eu acho que uma das coisas que a gente, quem tem pele oleosa sabe que é uma das coisas que a gente mais odeia, que a gente mais detesta é essa sensação pegajosa na pele, por exemplo, você passa uma base, a sensação que parece que ela nunca seca, ou que ela está sempre peguentinha, sabe? Então isso é uma coisa assim que, tipo, detona com o produto, sabe? No mais, eu gostei muito desse produto, porque ele dá um leve efeito blur na pele, ele dá aquela cobertura legal, que, assim, eu digo que fecha, fecha os poros, mas assim, ele dá aquele, fica aquela pele mais lisinha, macia, como diz na descrição do produto, sabe? O único problema dele é essa textura dele, essa coisa peguenta que não dá para aceitar. Eles tinham outra versão desse produto em um pote também da mesma quantidade, que era o de pepino. Quem conhece a Avon, quem sabe dos produtos, sabe qual que eu estou falando, tá? Se eu tiver, eu coloco a foto aqui para vocês. Ele era bem liquidozinho e ele dava aquela sensação geladinha na pele. Tive esse produto, a textura dele era maravilhosa, só que ele não ficava tão sequinho, tão matificado quanto esse aqui fica. Então seria interessante ter uma junção desses dois, sabe? Se eles conseguissem, na formulação, fazer aquele de pepino refrescante, fica, né? Daquele jeito mais molinho, bem soltinho o creme e com essa textura mais matificante. Eu acho que daí seria perfeito, tá, gente? Eu acho que daí a Avon acertaria em cheio, tá? Não vou reprovar o produto porque eu gostei. Tem formas que você pode usar, como eu falei, passando um pó, passando alguma coisa, para, tipo, dar uma sentada e não deixar essa sensação tão peguentinha, tá? Eu nunca usei produtos da Nivea, cremes da Nivea, mas já me falaram que o produto, o creme da Nivea, principalmente aquele da Latinha Azul, ele tem também esse toque bem peguentinho, tá? E é adorado por milhões e milhões de pessoas. Então o que eu vou te dizer? Eu não posso dizer, comparar esses produtos, tá? Porque eu não sei dizer se a textura é igual. Não testei, então não posso dizer. Mas quem conhece, por favor, coloque aqui nos comentários e me diz se também é verdade que aquele da Latinha Azul tem essa textura também mais pegajosinha na pele, tá? Então, assim, para mim é um produto que eu aprovo, só não gostei dessa questão do pegajoso dele, sabe? E na minha pele, minha pele é bem oleosa. A questão de ele começar a dar brilho, começar a dar efeito rebote, que muitas pessoas reclamaram desse produto, né? Eu não percebi isso, tá, gente? Eu, às vezes, passo de manhã bem cedinho, fico a tarde inteira até de noite com o produto. Claro que no decorrer do tempo, normalmente, eu posso passar tanto esse produto, eu posso usar aquele creme hidratante da Mary Kay que acontece a mesma coisa, vai começar uma hora a soltar o óleo. Não tem como, não existe isso, tá, gente? A pele não vai ficar seca o dia inteiro, 24 horas. Isso é impossível. Uma hora a pele vai ter que soltar alguma coisa. Então, assim, tanto esse creme quanto o outro que eu falei para vocês da Mary Kay, acontecem os mesmos efeitos no mesmo período de tempo. Então, começa a dar a oleosidade na pele, aí se você vê que está demais, você passa um pozinho, dá uma seladinha. Mas eu não achei que deu esse efeito, nossa, ficou sebento, ficou mais oleoso do que era. Eu não achei isso, tá? E olha que eu testei com várias coisas. A única forma que eu achei que ficou mais... que eu não gostei foi quando eu passei esse produto com o protetor solar. Porque o protetor solar, ele já tende a ser um produto também com essa sensação peguentinha, né? Vocês podem ver que a maioria dos protetores solares, principalmente os faciais ou os de rosto, eles têm essa coisinha de também ser grudentinho. Não sei se vocês já perceberam. E imagina, eu juntei o protetor solar com esse creme peguentinho. Então, ele ficou bem, sabe? Eu achei que a oleosidade não estourou, tipo, antes do tempo, sabe? Eu achei que ainda conseguiu mesmo o creme manter por um bom tempo a minha pele sequinha. Então, assim, nesse sentido, Avon, nossa, ficou muito bom esse produto. Só eu acho que tem que ver a questão dessa sensação pegajosa, sabe? Tentar amenizar, tentar de alguma forma, talvez, alterar a textura dele. Vocês viram que ele é um creme bem, ó. Ele nem cai do potinho. E aparece, sabe? Que aqueles creminhos de desodorante, sabe? Ele é muito parecido com esse tipo de textura. Ele é meio perolado, assim, sabe? Bonito. O cheiro dele é bem suave, bem gostoso. Eu gosto. Não vejo um cheiro, tipo, desagradável. Gosto bastante. Mas acho que a Avon tem que ver esse quesito do pegajosinho dele, sabe? Que é um pouco... Depois, assim, a gente nem dá mais bola, sabe? Mas quando a gente bota a mão, assim, que tu pensa... Ah, eu tô usando... Sabe quando você volta e pensa... Ah, eu tô usando aquele produto? Você vai lembrar que é aquele produto que você tá usando, entendeu? Mas ele, pra matificar, eu gostei bastante. Ah, e outra coisa que eu adorei nesse produto é aqui, ó, nessas linhas que a gente tem aqui abaixo do olho, tá? Se você pegar uma boa quantidade e concentrar, vocês viram que passou, ele seca super rápido. Tem que passar bem rápido na pele, porque a pele absorve muito rápido o produto. Muito rápido mesmo. Então, aqui, na linha dos olhos, o que eu gostei de fazer? Eu fiz um teste e eu amei. E com base ele não acumula. Você pega uma boa quantidade aqui abaixo do olho e vai dando batidinhas com creme. Aí deixa secar e vem com a base, com o corretivo. Gente, fica muito bonito aqui o efeito. Ele fica sequinho e fica lisinho, sabe? Hidratado, o dia todo, assim, sabe? Fica muito bonito. Claro que depois tem que instalar pó, né, gente? Mas, assim, meu, ficou... Amei. Adorei isso. Gostei bastante. E eu achei que por ele matificar mais a pele, achei que ia marcar mais minhas linhas. Mas não achei isso não, tá? Então, nesse quesito, assim, eu gostei muito do produto. Só não gostei dessa textura, dessa sensação pegajosa do produto. Então, no mais, eu acho que ele tá bem aprovado. Só espero que eles consigam arrumar só esse pontinho aí que ficou... Esse pontinho de interrogação que não ficou bom no produto. Mas era isso, gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Quero saber de vocês se já testaram esse produto. Se testaram o anterior, o antigo. O que acharam da textura. Como se comportou na pele de vocês, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!